Música Patrocínio Anjos Colchões Olá, a aprovação do governo do prefeito Marcelo Belinati teve queda de quase 2% após 200 dias de gestão. A pesquisa ouviu 602 moradores das áreas urbana e rural. Belinati acredita que o resultado ainda é positivo em relação às dificuldades devido à crise econômica no Brasil. Acesse e saiba mais. E o serviço de transporte da Universidade Estadual de Londrina foi suspenso temporariamente por falta de verba. A suspensão ocorreu após o bloqueio de 6 milhões de reais do governo Beto Richa para custeio da universidade. E aos fãs de Game of Thrones, a HBO divulgou fotos da sétima temporada da série. As imagens são do segundo episódio que vai ao ar neste domingo às 22 horas. Estão ansiosos? Não deixe de conferir. Veja estes e outros destaques no Portal Bond. Eu fico por aqui e até a próxima. Música Música